É isso aí, a gente tem que colocar pra fora mesmo. Mas olha, ontem não ficou apenas nessa situação não, também houve uma apreensão de drogas e a gente tá trazendo essa informação pra vocês e quem fala melhor é a repórter que acompanhou tudo. Vamos ver como foi? Os policiais do batalhão especializado em policiamento turístico tiveram trabalho nesse fim de semana, inclusive na parada LGBTQI+, pessoas que estavam lá vendendo drogas, mas os policiais aí conseguiram deter essas pessoas. Essas pessoas estavam ali mesmo no local que eles sabiam que ia ter uma venda grande, né, porque vocês pegaram inclusive com drogas com essas pessoas. Fale mais sobre isso, por favor. Isso, exatamente. Por determinação do nosso comandante-geral, o coronel Sérgio foi feito todo um planejamento, né, pra trazer a segurança a todos os participantes do evento na orla da capital. E assim foi feito um reforço desse policiamento, tanto como policiais nossos do batalhão, reforço de outras unidades especializadas também, para trazer a segurança e evitar qualquer tipo de crime ou de ilícito que viesse a ocorrer no local. E assim as guarnições tiveram êxito, conseguimos prender em flagrante um casal que estava traficando drogas, foram quase 170 pedras de craque apreendidas, dinheiro trocado, né, tudo que caracteriza o tráfico de drogas. Então, esse casal foi preso e encaminhado para a central de flagrantes. Também conseguimos prender uma dupla também acusada de furto a celulares no evento, que é comum em eventos de multidão. E com essas duas prisões justamente que venham a dificultar e essas pessoas que procuram ir para cometer qualquer ilícito, oriento e informo que não vão, porque com certeza a polícia militar estará lá com força total para realizar as prisões e trazer principalmente a segurança para as pessoas de bem.